Com uma vista como essa ao som da fauna local, é possível ficar hospedado em contato com a natureza e fazer todas as etapas da gravação de um disco. Todo mundo já imaginou uma coisa dessa, ou já ouviu falar de alguma banda que levou o equipamento não sei pra onde, pra praia, pra algum lugar no meio do mato e gravou um disco. E essa é a nossa ideia, é fazer com que a pessoa saia da sua rotina e venha pra um ambiente no meio da natureza, no meio dos cavalos aqui e consiga se preocupar com o disco mesmo, sem horário, sem aquele lance da correria mesmo. A ideia do estúdio nasceu de quando eu era músico e eu passei por uma experiência de estúdio que a gente não tinha gostado na época, porque eu tinha uma banda, e resolvemos juntar forças e montar o estúdio. Então, na verdade, ele nasceu muito mais pra suprir as necessidades que nós tínhamos como banda na época antes de se tornar um estúdio comercial. Conforme a gente foi fazendo as coisas, e as bandas dos parceiros ouviam o resultado, diziam, ah, meu, tu tem um estúdio, grava meu disco, porque assim tu faz uma demo, faz duas, faz três, faz quatro. Aí uma hora, quando tu começa a perceber que tu tá fazendo um trabalho legal, é que surgiu a necessidade de ele se tornar comercial. Não necessariamente a pessoa tem que entrar no estúdio e ficar uma semana ou quinze dias. Por exemplo, a gente acabou de gravar uma banda, uma banda lá de estrela, e é uma molecada, 16 anos, 15, 16, 17 anos, e todos estudam. Então eles vêm sexta-feira depois da aula e ficam até domingo aqui. Inclusive, não é cobrado um centavo a mais pro artista que quer ficar aqui no estúdio, quer ficar hospedado no estúdio, não tem despesa extra nenhuma. Através do IEM, que é uma linha de crédito oferecida pelo governo a juros mais baixos, para a viabilização de qualquer projeto ligado à música, houve a possibilidade de ampliação desse estúdio. Essa foi a primeira iniciativa que eu vi acontecendo, me afetando diretamente, então eu acho muito legal e eu acho que tem que ser aplaudido esse tipo de iniciativa, porque foi muito simples, foi muito direto, o pessoal foi muito prestativo e realmente me ajudou. Se eles não tivessem conseguido me auxiliar com isso, eu não teria construído aquela sala nova ali, por exemplo. Quer dizer, não no prazo em que eu consegui construir. Alguns artistas preferem essa imersão total no trabalho, porque o disco ganha uma unidade e os custos acabam sendo minimizados. Qual é a diferença de gravar num estúdio Fazenda para um estúdio numa área urbana normal da cidade? A diferença é o clima e o ambiente que traz mais comodidade, mais conforto, eu me sinto bem mais à vontade aqui, né, e o profissionalismo, com certeza, do Matheus, né, do estúdio. E aqui é um ambiente totalmente cheio de verde, árvores, deixa a gente num clima mais agradável também. Isso colabora para a criatividade também? Com certeza, para inspiração, para tranquilidade, né, é um ambiente que passa muita calma, né, essa natureza toda que tem aqui. É muito diferenciado, assim, chegar aqui, ficar enfiado num clima tão bacana, assim, sabe, é bem melhor do que tu tá dentro de um estúdio que daqui a pouco tu tem que sair, tem que ir lá num restaurante almoçar, tu tem que ir aqui não, aqui tu vem e fica acampado, bem dizer, aqui pode trazer comida, pode trazer carne, quiser assar, tem churrasqueira, tem tudo. E, sem dúvida, o resultado final é surpreendente. É engraçado porque, como eu sempre morei no mato, eu me surpreendo cada vez mais com o número de pessoas que vêm pra cá e chegam aqui e dizem, pá, olha que legal isso, pá, e tal. E eu já tô cheio do saco do barro e a galera vem e curte muito. E, sem dizer, essa parte sensorial tem a parte da imersão mesmo no trabalho. Então, quando o pessoal consegue vir e ficar na pousada, ele simplesmente, o celular dificilmente pega aqui, então o cara fica realmente meio que desconectado do mundo e acaba focando simplesmente nisso. Não tem barulho, entendeu? Não tem nada, é grilo de noite, é silêncio. Então, as experiências têm sido bem gostosas, assim. Todos os clientes têm gostado muito e eu tenho ficado muito faceiro com os resultados que tem saído. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho